O único que encontrou a paz, mais louco é quem me diz Que não é feliz, eu sou feliz Vamos lá, dá um gênero Vamos lá, dá um gênero Vamos lá, dá um gênero Isso aí, tá nadando Desculpe baby, eu vou pedir mais pra mim Vamos lá, dá um gênero 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 E um gênero E um gênero E um gênero Vai bater Vai derrubar 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 Vai derrubar